Salve, rapaziadinha do canal do Rafinha! Muita gente pediu e vai ter, hoje vai ter treino do Rafinha, peito de silicone lá em cima, fibrado, veiado, caralho! Vambora, porra! Vou mostrar pra vocês o que eu tomo de pré-treino. Pra que, Rafinha? Pra ficar doidão? Rapaziada, eu tomo uma colher de... é de que, mano? Uma colher de sobremesa de bicarbonato. Só de pra que, Rafinha? É mágica, confia no Rafinha. Eu tomo pré-treino do Oros, da Barato Suplementos. Cupom Rafa pra 10% de desconto, tá? Dois scoops. Aqui nós temos a creatina. Creatina, rapaziada! 5 a 10 gramas no pré-treino. E uma cápsula de aimbina também, pra dar um grauzinho, né? Pra ficar. E aqui também tem cafeína, mas eu não uso não, prefiro usar o Oros, né? Creatina, rapaziada! Pré-treino tomado, rapaziada! Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu levo pra academia. Principalmente no treino de hoje, que vai ser meu treino full body mais pesado da semana, mano. Fiquem ligados, eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente traz a garrafinha de água, a garrafinha de whey. Hoje vai ter que utilizar a cinta, vai ter que utilizar... Esqueci o nome dessa porra, pro punho aqui, né? Pra pegar, tipo, no terra e tal. E pro cotovelo, que vai ter supino e vai ter desenvolvimento pesado. Então, nós tá arramado aqui, rapaziada. Chegamos na academia, rapaziada. Vamos começar peito de silicone. A gente vai começar com desenvolvimento, mas antes a gente tem que aquecer, rapaziada. Porque se não aquecer, a gente vai ficar fracão, porque vai ir lesionar. Então, vamos aquecer, tá bom? Primeira coisa, rapaziada, a gente tem que aquecer o manguito, rapaziada. Como a gente vai fazer peito e ombro hoje, tem que aquecer, tá? Vamos fazer aqui pra fora umas 10, 15 repetições de cada lado. Só aquecer o ombro, rapaziada, tá bom? Vamos brincar, rapaziada. Vamos brincar, 44 de cada lado e o desenvolquimento, caralho. Bora! Apaziada, desenvolvimento já foi. Agora é subindo inclinado, tá? 20 de cada lado pra aquecer. Hoje a gente deve mandar com uns 45, 47 de cada lado pra 5 a 9. Talvez mais, quem sabe. Rapaziada, 50, 50, não subindo inclinado. A primeira série foi 7 repetições, a segunda eu não gravei, mas foram 5 repetições, rapaziada. Agora vamos pro tríceps supinado. E aí Quando ele fizeram? Se você quiser rapaziada, você quiser abrir a camada principalmente, mas para outros tamanhos. Então já fez um maior burguer Прíceps. Vamos lá. Então, vamos lá. Como a gente vai ver, tem um falha. E aí Vamos lá. Rapaziada, 35, 35 tríceps empinados. Nossa, tá inchado já. Agora, bora pra barra fixa, rapaziada. Vamos brincar de levantamento terra, rapaziada. Aqueci com 40 de cada lado. E hoje vai uns 80 ou 100 de cada lado pra 6 a 9. Vambora. Vamos lá, rapaziada. Vamos brincar de levantamento terra, caralho. 85 de cada lado pra 6 a 9. Não vou nem exagerar hoje pra colocar 100 quilos. Vai 85 mesmo. Vamos lá, rapaziada. O rapaziada arregaçou aquele terra, minha coluna começou a ir pra frente. Só depois que eu vi como ficou minha série, eu tenho que colocar um step. Parece que minha amplitude tá arregaçada, eu preciso alongar mais também. Então, assim, naquela amplitude tirando do chão, não dá com aquele peso. Vou ter que colocar dois steps ali pra não entrar nessa retroversão aqui, o chuguinho acolando pra frente. Tá? Cuidado com isso. Isso pode gerar lesão, tá? Não faça igual o ratinho eu fiz. Tríceps testa, rapaziada. Penúltimo exercício. 15 de cada lado. 15 de cada lado, vem pra mim, tá? Vem cá. Taca pra cima. Deita. Vamos lá. Acabamos, rapaziada. Nossa, tá enxadão. Ah, Rafinha, é full body. Você não gravou a perna. Foda, rapaziada. Pera aí, cara. Foda, rapaziada. É porque o upper body hoje era mais pesado. Gravar a perna, gravar série de 15 repetições. Você vai ficar vendo eu fazer 15 repetições com o peso de neném. Não. Então gravei só a parte de cima, tá? Nossa, tá com peito de? Peito de silicone. E grandão, se você gostou do vídeo, o que você faz? E comenta, né? E comenta, se inscreve e ativa as notificações. Ativa as notificações pra você ficar grandão. Um beijo, rapaziada. Dá um beijo. Um beijo.